E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Fogo nos trabucos. Lança, maluco. É agora. Vamos continuar aqui nossa campanha bonitinha. Vamos jogar umas pedras aqui. E agora sim as catapultas estão jogando, os trabucos, eu sempre confundo. Estão jogando as pedras lá nos inimigos lá. Vamos usar nossa cavalaria como defesa aqui. Eu vou levar a mulher junto. Vem junto, mulher. A mulher é poderosa. Eu queria tacar fogo na floresta, não queria... Eu não queria ter que acertar os caras. É ruim de mirar com a floresta aqui. Agora sim estamos queimando ela. Mas é ruim de mirar com a floresta aqui. É bem difícil mirar com ela. Os inimigos desaparecem quando entram na floresta. Será que eu consigo duelar? Ih, vou duelar com o Encho, ele vai morrer. Essa mulher é muito forte, cara. Sem condições de duelar aqui. Você vai perder, trouxa. Pode até me derrubar do cavalo, mas você não vai ganhar de mim não. Você vai perder. Vamos mandar nossa cavalaraia. Cavalaraia, nossa. Pronto, formação de diamante aqui, o Edge. Essa formação dá mais defesa pra cavalaria. Quem não tá ligado, não tá ligado. Só tá ligado quem tá ligado. Quem não tá, não tá. A floresta tá queimando ali. Vamos mirar aqui nessa infantaria aqui de defensor e de reibei. Ativa a habilidade da mulher aqui. Isso bufou até quem tá em volta. Vocês realmente acharam que fossem ganhar de mim? Vamos vir aqui atirar nas infantarias. Ganha, minha filha. Morreu. Trouxa. Vai duelar comigo, trouxa. Eu vou destroçar esses defensores de reibei aqui. Outro duelo? Tá bom, vamos lá. Nossa, eles não aprendem, galera. Eles não aprendem. Vamos mirar aqui na frente. Vou mirar aqui, mirar aqui. Olha isso, cara. Minhas cavalarias estão tancando uma, duas, três, várias unidades inimigas aqui, cara. É muita tancagem. Já vem pra cá você. Já vem pra cá você, bandido. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Pra gente fazer aquele ataque já... Foderoso já no inimigo, né? Recua aqui pra não dar merda. Fica aqui na colinazinha. Seguramos o máximo que deu. a cavalaria inimiga. Vamos vir atrás dela aqui agora. Eita, sai daqui, infantaria. Você vem pra cá. Vem você pra cá pra gente chanjar. Boa, conseguimos tacar a boleta de fogo em todos os inimigos. Recua, meu filho. Recua. Vencemos a... As mulher. As mulher batalharam ali, a gente ganhou. Agora procure seu cavalo, minha filha. É sério que vocês vão... Fazer isso comigo aqui? Vocês vão tentar me sabotar aqui? É nosso aqui. É nosso aqui. Ganhamos. Ela já tá no cavalo. Subiu. Sobe no cavalo, desgraçado Aê Vamos acabar com esse maluco aqui Por que esses caras estão tendo dificuldade aqui? Vamos atacar aqui com porrada Com melee Pronto, vamos vir aqui com os lanceiros Beleza, matamos todo mundo A cavalaria inimiga é muito poderosa Mas a gente ganhou Continuem atirando Olha lá, queimamos a floresta inteira, mano Amazônia, quem salva? Já era, mano Amazônia inteira pegou fogo GG Derrotado Derrotado, trouxa Ganhei um dinheiro bom com você, hein, trouxa Será que você vai me servir, Wenzhou? Você falou que ia se lembrar Se eu te deixasse vivo Não pegamos ele, né? A gente não capturou ele, cara A gente ganhou um livro bom aqui Pensei que a gente tinha capturado o desgraçado Não capturou, não Vamos voltar pra cá pra gente se recuperar Foi uma boa luta Podia ter capturado ele, mas não capturou Essa Gida guarda imperial Ela é melhor do que A Gida Olha só, esse machado é melhor do que a Gida guarda imperial, galera Eu vou equipar o machado Ele dá mais determinação Eu sei que ele desse outra coisa Mas ele dá uns troços bons mesmo, hein Ó, aqui Arte da guerra Olha isso Essência de Sun Tzu Formação de cunha pra cavalaria Formação estática de infantaria Formação está... Olha esse círculo Quadrado oco Tem umas formações... Quadrado oco Um Tem umas formações de... De estratégia muito boa aqui pra gente pegar Eu acho que... Não tem nenhuma montaria decente aqui, né Nenhuma cavalaria boa pra gente pegar Acho que nenhuma unidade de longo alcance também Vamos ficar só... Olha só esse aqui Caçadores da montanha São arqueiros muito bons, né Eu só não vou trocar Porque eu prefiro ficar com... Ficar com um exército mais compacto Vamos equipar... Vamos equipar esse maluco aqui com uma arma decente Eu quero que ele tenha vida Vamos equipar uma armadura mais ou menos nele Pra ele não se matar Essa daqui acho que é boa Pronto Essa daqui Pele da floresta Eu não quero que você morra, cara Eu só não vou te dar nenhum advan... Eu vou te dar um advisor Um pastor Vai lá pra você Pastor de ovelha Sei lá Eu não sei se é pastor de religião Ou pastor de ovelha Mais spoiler pra gente Pronto Esse cara tem coisa boa E esse maluco aqui Talvez nesse episódio a gente entre em guerra com o desgraçado do Liu Bei Que tá crescendo, galera Toma aqui Grilo barulhento Tem umas armaduras boas, hein Toma aqui Formação móvel Ah, esse aqui é um conjunto com o Santzu Eu posso equipar isso aqui Mais isso aqui Vou equipar isso aqui Vamos pegar isso aqui Olha lá Conjunto Essência de Santzu Isso aqui vai me dar mais coisa pra cavalaria, né Então vamos pegar isso aqui Eu quero muito ver o que vai acontecer Se eu pegar toda... Se eu pegar esse bônus aqui Bohai Reinei Definitivamente a gente precisa de um upgrade aqui Os bandidos aqui Aqui vai virar uma cidade com bastante alimento Pra cá Pra cá Pra cá Em Shindu já dá pra gente... Ah, não precisa mais isentar de imposto, né Eu pensei que tivesse isenta Vamos pesquisar uma unidade boa Eu vou pegar essas cavalarias daqui de cima, cara Vamos lá Essa cavalaria aqui Eu fiquei curioso Que cavalaria que é essa? Cavaleiro Xi'anbei Maluco? Parece bom Ruim contra projétil Mas parece uma cavalaria forte O suficiente Pra tretar Esse cara aqui Tá em guerra com o Liu Bei O Liu Bei fica indo e voltando pra cá Com esses exércitos E esse cara aqui Tá tretando com ele Eu tenho que ficar de olho pra ver Quem eu vou apoiar Meio que... Eu não posso só declarar guerra com o Liu Bei Assim do nada, né Ele tá perdendo o povoado Isso é bom pra mim Vamos lá Vamos passar o turno O Salsal quer que eu participe da guerra Ele tá me dando um bom dinheiro Eu não quero fazer isso agora O Salsal é um bom amigo Ele quer que eu participe da guerra Mas o meu inimigo Meu vizinho tem exércitos espalhados por todo o mapa Como é que eu vou lutar contra ele sem uma... Uma estratégia eficiente? Eu tenho que eu iniciar a agressão Não, Salsal Olha, o cara atacou a gente de novo Derrota a cirrada Por quê? Ele tem dois exércitos, é? Olha que safado Bom, eu vou jogar um pouco safe aqui E vou recuar Beleza, ele me atacou De novo Eu sou igualmente poderoso a ele Ele vai ter que me atacar com tudo Vamos lá Talvez eu até capture um generais pra mim Simboiras E vamos lá Os caras vão receber reforços por aqui Eu vou tentar destruir os reforços primeiro, né? Minhas catapultas estão viradas pra cá Meus trabucos Vou mirar com as minhas unidades aqui Enquanto eu venho aqui com as minhas cavalarias E tento destruir os inimigos, né? Vem pra cá Mira aqui Mira aqui Mira aqui Vamos acabar com esses caras aqui Se a gente destruir o inimigo antes dele chegar na gente Que é meu objetivo aqui Já era pra ele Pedrada voando aqui Vamos ficar se movendo com a cavalaria aqui Vamos atacar aqui Com a nossa cavalaria Os generais estão tudo juntos aqui Dano em área Mata o general dos caras aqui Recua, recua, recua Ficamos presos Recua pra não tomar flechada e morrer Dá pra ganhar Mas recua Recua, recua O exército do Yuan Shao não vai chegar aqui a tempo não Ele vai morrer antes Eu acho que já dá pra virar as catapultas Não dá pra virar ainda Deixa as catapultas aqui, né? Olha isso, cara A humilhação que tá sendo aqui Agora vamos atacar o Machao aqui Não dá pra você ficar aqui não, amigo Pronto, vamos acabar com você aqui Devagar Bom, o Machao tá morrendo Vai morrer Ele não vai aguentar Pronto, caiu no chão Mata a outra muñeca aqui também Vira pra cá com as catapultas Não vou aceitar duelo nenhum Olha esse cara aqui Charjando Charjando as siege weapons Vamos charjar aqui com a cavalaria Aqui já era pra eles Acabou O cara atravessou O que esse cara tá fazendo da vida? O cara literalmente atravessou O exército aqui Boa, ganhamos aqui Vem pra cá Vem pra cá Tem uns malucos jogando pedra aqui Nos caras certinho Vamos vim aqui As catapultas estão atirando aqui Se vai funcionar ou não Tamo acabando com os caras aos pouquinhos aqui Vem pra cá Boa, botão pra recuar aqui As catapultas estão sem munição Já era Elas estão sem munição Não tem mais o que fazer Vamos charjar aqui Vamos charjar aqui Você vem pra cá Meu nobre Você vem pra cá Beleza, ganhamos Separa aqui Separa aqui em grupo Vamos pra cima do Yuan Shao Que é o certo aqui Ataca ele aqui com tudo que a gente tem Eu pensei que o cara fosse fugir Rapaz, essa foi uma boa batalha Essa foi a maior derrota do Yuan Shao Já era pra ele Ele tomou no rabo de um nível O problema é a quantidade de vassalo que ele tem Eu preciso fazer ele soltar uns vassalos Eu posso até apoiar a independência dos vassalos dele Mas eu não sei se ele vai Se os vassalos vão ter força pra soltar Se eles vão ter independência, autonomia Ah lá, pronto, acabou GG, o cara era tão foda Que ele não vai embora Depois que perde a batalha Ele é imune a amedrontar Morra, Yuan Shao As coisas poderiam ter sido diferentes Entre eu e você Mas você tem muitos vassalos Seu canalha Olha que a gente ganhou um porquinho Ah mano, Yuan Shao O povo me enxerga como líder Não posso abandoná-los Eu posso empregar esse cara aqui pra mim Eu preciso de uns estrategistas Vamos utilizar ele Ficarei ele devendo se poupar minha vida? Não, você já me deu muito trabalho Me dá o cavalo, tchau Morre e me dá o cavalo aí Ok, Menhu pediu ajuda do outro cara Uma pessoa morreu de causas naturais De qual facção? Da minha facção? Quem morreu de causas naturais? Da Ninjua Caramba, 66 anos Seria ela esposa do meu irmão? Deixa eu ver aqui Não, não é não Ih, ela era uma chefe aqui Vamos ver quem que a gente pode colocar aqui Alguém que tenha um bom relacionamento com os outros aqui Essa daqui É casada com alguém que eu não conheço Vou colocar esse maluco aqui Parece que ele é amigo de todo mundo Pronto, agora ele tá no lugar da pessoa que morreu ali Caramba, eu perdi A funcionária pública morreu, coitada Eu posso espionar agora Uns territórios aqui, né Vamos espionar O pessoal da facção do Salsal Não, isso aqui são vira casacas em potencial A gente não pode Deixa eu ver Salsal não, tem que espionar o Liu Bei, né Espiões Deixa eu ver aqui Não tem nenhum espião meu que vai querer, talvez Vamos espionar o Liu Bei Tem alguém aqui vira casaca do Liu Bei Shuzau Não, não tem ninguém Só tem um Só tinha um Um espião meu disposto a trolar Vamos vir aqui Essa mulher aqui faz o que? Batalha noturna? Eu acho que ele tem batalha noturna, não tem? Permite formação Ele não tem batalha noturna Agora tem Caramba, eu não tinha batalha noturna com esse meu exército principal? Que esquisito, cara Agora eu faço Seu cavalo é bom? Príncipe de ébano Acho que o cavalo do Yuan Shao é melhor, né Mais conhecimento Deixa eu pensar Quem é minha generoa? Mais forte aqui Eu vou dar esse cavalo aqui pra ela, pronto Um elite cinzento GG Cavalo do Yuan Shao Deixa eu ver Posso atacar agora? Posso Vou ganhar Provavelmente Deixa eu ver aqui Eu vou esmagar esse cara com dois exércitos aqui Mesmo faltando um personagem ali Alá, se rendeu Ele se rendeu Não precisei lutar Meu oponente Meu oponente reconheceu minha grandeza Olha como diz o chapeleiro louco Minha moiteza Aqui eles vão tomar essa cidade aqui Não tem nada que eu possa fazer Deixa eu ver Não tem nada que eu possa fazer Eles vão simplesmente tomar essa cidade aqui Esses caras passaram por aqui Eu não sei como, galera Eu não sei como esses caras passaram por aqui Estranho, né? Muito estranho Passou por aqui Eu não vi ele passar I didn't solve the motherfucker Tem dois exércitos aqui Um do Gongzu Um aqui em cima derrotado Vamos acabar com esse aqui Não recebe reforço quando tá em marcha, né? Trouxa No bucho Eu tenho muita grana Eu vou pegar reposição Eu não vou usar você Quer dizer, ele é camarada do outro ali Eu vou liberar o camarada do cara Eu vou liberar você que você é camarada dele Pra não ter problema com você O Lubu tá bem aqui Mas o cara não ataca Eu tenho muitos problemas com o Lubu Ele me odeia Ele não ataca O Zhang Fei é forte Mas eu acho que a gente venceria ele numa batalha Né? Toe to toe, né? Pau a pau Vamos pegar esse cara aqui Essas milícias de G aqui Pegar uma infantaria bem mais forte aqui No corpo a corpo Eu acho que a gente vai precisar de escudo, né? Não tem como ter unidade ruim aqui Vai ter que ser esses caras aqui no corpo a corpo Vamos melhorar o exército da mulher aqui Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar bandoleiro Vamos pegar só bandoleiro, vai Eles partem escudo também Tem que ser só bandido aqui, cara Senão a gente tá ferrado aqui Senão a gente não consegue fazer um Um ataque decente Cavalaria de Chongnu Hum, deixa eu ver Esse cara aqui deveria ter Cavalaria de Chongnu Vamos pegar aqui Olha só, maluco Agora eu tenho simplesmente a melhor cavalaria do jogo aqui A melhor cavalaria pesada, no caso Hum, deixa eu ver Essas infantariazinhas de merda Eu vou mandar embora Hum, acho que eu vou pegar aqui um Um espadachim aqui pra esse exército aqui E deixa eu ver Pegar mais um Pegar mais um machadeiro aqui Pronto, GG Agora eu tô mal Agora eu sou cruel Não vai sobrar nada seu Olha o velho aqui Olha Olha quem tá aqui No caminho aqui É, xixi É, velho Vamos entrar em guerra Eles tem uma aliança Todos os membros da aliança Dos divinos Deixa eu ver aqui Xixi, não sei o que Liu Yan Não Só o velho Só o velho Vamos lá Pronto, velho Eita A aliança dele Ele declarou guerra contra a gente Tá bom Eu vou Tá bom Tá fudido Vamos lá Vou solicitar apoio do meu pessoal Você tá fudido agora, mano Meu pessoal vai entrar em guerra com você Ninguém mandou, trouxa Só o Lubu aceitou, né Eu tenho uns parceiros bem maus comigo, né Se eles me ajudassem mais Eu teria mais vitórias garantidas aqui Vamos acabar com o velho O velho marchando, cara Vitória acirrada Eu vou perder poucas unidades Olha Eu vou lutar com ele Vamos lá Vamos lutar de dia Eu vou lutar durante a noite, não Vamos lá Ele só tem unidade básica, né O xixi é sofrido Aê, vamos lá Vamos fazer aquela estratégia Aquela estratégia suja Olha isso aqui Nossa muralha de lanças Muralha de lanças Muralha de espadas Agora a gente tem um exército decente Nossas unidades não bandoleiras Elas são tão boas Quanto as unidades que a gente tinha de elite Eu vou meter flechada Na infantaria de Zamanjang Que é esse pessoal aqui Primeira saraivada vai neles Beleza Envenena aqui um pessoal Se esconde aqui Com o Yan Baihu O irmãozinho dele O senhor dos cavalitos Talvez eu deva duelar com esse maluco aqui Mas não vou duelar não Duela não Vamos recuar um pouquinho Eu tenho poucos cavalos Para fazer o que eu quero fazer Que é ir para cima aqui Vamos atirar com o que a gente tem aqui O xixi Ele é forte Eu tenho que ficar ligado com a mira dele A mira dele é boa Ele vai me matar Esse velho Deixa eu vir até aqui Com o Yan Baihu Eu vou meter flechada aqui Nessa região aqui Onde tem esses caras aqui Vamos lá Flechada aqui Agora ataca o cara aqui Agora a gente pega o maluco Vamos lá A flechada pegou em cheio aqui Rasgou o exército do cara no meio Dá um danão em área aqui Ataca aqui Tá dando tudo certo Aparentemente Vamos atacar o velho Mata esse maluco aqui Não deixa fugir Ele é lendário Não vou deixar vazar Vou matar Olha eu persegui no velho Eu já posso atirar no velho Mas ele Olha isso cara Vou botar meu irmão Pra perseguir esse velho aqui Melhor O exército do xixi Já era galera O exército do velho Já era aqui Meter tiro Pronto Mete tiro aqui Envenena os cavalinhos Olha o cara aqui Muito louco Olha o cara Muito louco Invadindo a nossa muralha De maluco aqui Pronto Já mata todo mundo aqui Os cavalinhos tudo Eu vou derrubar o xixi Derrubar o xixi Cara isso suou tão estranho Vamos derrubar ele aqui no chão Derruba no chão Cara tem muita vida Como é que você não cai velho Meu irmão Cai logo Caraca velho O cara não morre não O que que ele tem de especial Que ele não morre Eu acho que são nossos personagens Né Nossos personagens Não tem condições de matar Esses personagens Com facilidade não Tem que ser um vanguarda Com a lança furando O rabo do maluco Vai cara Meu Deus Não acredito Eu não acredito Eu vou ter que ir atrás dele Eu vou ter que ir atrás do velho Ele vai fugir Ou eu vou pegar Vamos dar tiro nele Atira Mano Ele tá correndo pra cima Perdemos velho Já era Perdeu Eu queria ter matado Velho Mas o desgraçado Ficou ileso Ele vai lutar novamente Libera Libera Eu não vou querer matar Todos os meus inimigos Eu não sou um tirano Eu não sou um tirano cruel Ele ainda tem capacidade De lutar Esse velho Rapaz Vamos vir aqui Mestre da forja Eu já tenho Mestre da forja Toda facção Dá um bônus maneiro Deixa eu ver o meu irmão Meu irmão Tem o de cobercio Acho que seria bom Colocar nele Esse mestre da forja Aqui Mais um mestre da forja Pronto Dá mais dinheiro agora De indústria Cara O velho vai vir pra cá Eu acho Vamos tentar emboscar Se ele vier por aqui Por baixo Ele morre Porque aquilo ali É território do Liu Bei Né Não tenho como Dividir espólios ainda Eu vou ter que Eu ainda vou ter que Segurar aqui Até a gente Encher mais O HP Vamos ver Que tipo de construção Dá pra fazer Aqui a cidade Vai ser tomada Pohai Não Guanling Não Eu não posso fazer Cidade grande Não Se eu fizer Cidade grande Eu me ferro Depósito de mercado Gian setentrional Maluco Aqui eu posso fazer Ordem pública Não Pera aí Aqui eu vou fazer mais mercado Eu quero grana Dinheiro de comércio Vamos passar o turno Mas antes Talvez eu deva me preparar Pra atacar a cidade Do desgraçado Aqui Olha só Cresceu e tem um administrador Ai meu Deus do céu Tá bom Vamos só passar o turno E rezar Pra ficar tudo bem Com os nossos soldados Aqui Que enfrentaram O desgraçado Do inimigo aqui Vamos lá Olha só Atacaram o maluco Vamos delegar Aham Olha só O Salsal Morreu Aham Salpi Assumiu Agora Aham As tribos unidas Maluco As tribos Namã Se uniram Ferrou Ferrou assim né É Modo de dizer Porque Eu não Eu não tô ferrado ainda Eu tô longe delas Aham Eu poderia atacar Esse exército aqui Do Do meu arco inimigo Vamos fazer um cerco Aqui na passagem De Gu Vamos fazer aquele cerco Aqui A gente tem as armas De cerco Vamos só Continuar o cerco Aqui Ou exigir rendição Será que eles se rendem? Vamos ver Não Vamos fazer aquele cerco Bonitinho aqui Eu já tomo Essa região aqui Do Yuan Shao Do Yuan Shi Que é o filho Vamos descer aqui Com a mulher O cara não pode Tomar meu território Porque ele não tem Condições de enfrentar Ele não tem condições De enfrentar um cerco Ele vai morrer Se ele fizer um cerco Esse trouxa aqui Aham Vamos fazer aqui Um mercadão Que eu quero Eu quero economia Rede economia Olha Eu posso trocar Umas unidades Aqui do meu exército Não posso? Deixa eu ver Deixa eu pensar Let me think Eu acho que eu não vou trocar não Eu acho que eu não vou trocar não Mano Talvez machadeiro Vamos pegar mais machadeiro Não Vou deixar Deixa só um machadeiro aqui Ah Eu posso trocar esses caras aqui Esses arqueiros montados Por Olha só esse aqui mano Cavalaria arqueira de Xi'an Uns cara lendário velho Caçador da montanha Vamos colocar esses caras lendários aqui Vamos tirar esse cara aqui Vamos colocar Uns malucos bem lendários aqui Pronto Agora eu tenho um exército lendário Supremo Devastador E eu acho que eu poderia declarar guerra Contra o Liu Bei O negócio é É atacar ele Conseguir atacar ele é um problema né O velho Xixi fez merda Ele foi lá pra cima Ao invés de nos atacar Ele simplesmente subiu Cara Quem é que faz uma merda dessas Ele veio pro território do Liu Bei Cara Isso não é nem um pouco inteligente Da parte dele O que que ele fez Um negócio desse Tá Vamos lá Já tá na hora de atacar O Liu Bei O Salpi Tá sendo atacado ali Pelo exército do cara Tá na hora de De fazer O massacre E tomar a capital do maluco Pra quem não lembra Se a gente tomar a capital do cara Meio que ele perde o Título de Imperador da China né Vamos montar um exército aqui Meio Defensivo aqui Olha Si Maju Eu não tenho o que eu quero Seria um Estrategista bom Vamos recrutar Eu de fato não tenho o que eu quero aqui Vamos só fazer um exército bom Com o que a gente tem então Se a gente não tem o que a gente quer Vamos ver Eu vou pegar Você Você Tira esse cara daqui A gente não pode ter essas unidades ruins Deixa eu ver Você Acho que eu vou fazer um exército bem sólido Vamos fazer uns saqueadores do tigre branco Pra gente poder atirar nas costas do cara Entra aqui Deixa eu ver os itens desse cara aqui Coitado É um coitado mano É um coitadinho ele cara Vamos colocar duas espadinhas nele Colocar uma armadura gostosa nele Caramba mano Esse cavalinho aqui Não vou colocar em você não Não merece não Esse aqui merece Inspetor Contentamento Não 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 Vou pegar o galinho O galho que dá reposição Olha Você é forte Você tem tenacidade Você pode duelar Talvez eu deva declarar guerra contra o Liu Bei E tomar o porto pesqueiro dele aqui Acho que eu vou entregar pro Lubu Não Não tem como Não tem contrato de mercenário né Ai jogo troll Jogo troll Esse jogo é muito troll Vamos ver aqui Shindu Não tem como construir mais nada Vamos fazer Aqui em cima é comércio né It's the only thing we can do Vamos ver o que a gente pode pesquisar Eu tava querendo pegar essa cavalaria aqui Vamos lá Será que eu vou ser atacado no próximo turno galera? Acho que não né Vamos passar Olha isso Três Meu Olha quantos exércitos Um Dois Três Quatro Vou ter que recuar De novo Beleza Mas agora só tem dois exércitos Caramba Olha essas unidades aqui Vamos lá Salva Vamos lutar Vamos lá Nossos arqueiros Serão utilizados como Meio que uma isca Enquanto a gente vem aqui com a nossa cavalaria E dá uma vasculhada aqui embaixo Vamos lá Olha só Cavalaria de sabre tá com a habilidade do Zhang He Ah eu me lembro dessa habilidade Essa habilidade do Zhang He De maestria geográfica Eu consigo me lembrar Vamos vir aqui meter flechada aqui Eu vou acabar com a cavalaria do cara aqui Enquanto ele não vem pra cima de mim Eu acabo com a dele Acredito que ele não possua lanceiros né Lanceiros seriam essenciais pra defender Mas ele não tem Ele não tem lanceiro Esses caras aqui me preocupam galera Esses malucos aqui Me preocupam O resto não Não quer brigar não doido Briga comigo trouxa Briga comigo Fight with me man Vou acabar Aqui já foi duas cavalarias aqui Pronto já morreu tudo Acabou Morre logo Pronto foi Vamos capturar essa Torrezinha aqui Depois a gente vai vir pra cá Olha isso cara Que escroto Eu vou mirar nessa cavalaria aqui Tomara que eles não me vejam Aqui no meio do mato Senão vou acabar com eles Aqui tem uma Tem aquelas estacas Vamos passar por aqui Se a gente passar por aqui A gente não pisa nelas É não perde nem vida Caramba que sorte Ainda bem que eu manjo Dessas paradas Vamos atacar a milícia de sabre Toda vez que eu falo milícia de sabre É como se eu lembrasse do Rio de Janeiro É inevitável Não tem como ser carioca jogar Total War Sem lembrar de milícia Não atirem Não atirem Não gastem suas munições Por enquanto Vamos atirar só ali nos inimigos O mesmo vale pros senhores aqui Não atirem por enquanto Vamos vir aqui no melee No charge aqui Vou matar essa mulher aqui O jogo falou que eu ia perder Vou segurar aqui até ganhar Vamos dar um dano em área aqui Droga não pegou na mulher Eu nunca consigo acertar essas habilidades Cara Olha lá os caras vindo mano Só elite Só elite Vamos vir aqui Vamos vir aqui Eu acho que eu vou lutar aqui embaixo Não vou lutar aqui na colina Melhor vantagem que eu tiver A vantagem que eu tiver Eu vou estar usando aqui Não vou ficar usando vantagem burra não Olha isso aqui O cara tá vindo pra cima de mim Igual um louco Machal Beleza Eu acho que eu consigo meter flechada Nus cavalos Enquanto eu vou pra cima dele Mas é aquilo Ele vai vir pra cima Ele tá lento Ah eles estão cansados Porque eles estão andando né Eles estavam marchando Meu irmão Ele tomou todos os danos possíveis aqui Ele tirou a moral da gente Mas ele vai morrer Toma Machal Vai morrer Toma trouxa Morreu Boa Ai ai Vamos voltar aqui Vamos mirar Vamos mirar em quem estiver perto aqui Flechada Pronto Já mata aqui a milícia de lanceiro Tá morrendo tudo Vamos recuperar o fôlego Vamos recuperar o fôlego aqui Com nossa cavalaria Olha o Ganin O Ganin traiu a gente Galera o Ganin traiu a gente Essa Mano o Ganin é um traidor galera Ele traiu a gente no começo da campanha A gente recrutou Ele tava a serviço do Sansei Ai do nada Ele traiu a gente né A gente fez ele virar Não sei se foi virar casaca Mas ele traiu a gente Em algum momento da campanha Desgraçado Vamos lá Catapultas Trabuco Sempre confundo Mete o tiro aqui Vamos ver se nossos arqueiros Estão matando aqui Ih tá matando Os saqueadores montados do norte Estão tudo morrendo aqui Vamos lá Vamos ver a pedrada cair Pedrada Nossa Maluco Tá muito bom Vamos vir pra cá Vou mirar nessa cavalaria aqui Que eu não quero cavalaria atacando não Agora eu vou mirar nessa daqui Com sabre Eu vou mirar nessa mais merdinha aqui Pronto Mira aqui Mira aqui Mira aqui Se vier pra cima vai tomar muito dano Beleza Aqui já botamos pra fugir Vamos botar pra fugir essa outra aqui Eu acho que aqui não tem como matar com flechada Por causa do escudo né Vamos mirar na infantaria de Zamanjian aqui Nossa é muita pedrada mano Como o jogo ousa dizer que eu vou perder Tá morrendo aqui Dano sofrido Não vou duelar Cancela todo o duelo aqui Vamos acabar com essa cavalaria aqui Faz a dogfight rápido E vaza Boa Sai rápido Fica brigando aqui não Não perde tempo aqui não Não perde tempo aqui não Não perde tempo aqui no Não perde tempo aqui Não perde tempo Deixa eu ver Acho que dá pra atacar esse cara aqui Vamos atacar esse maluco Eu vou mirar nos balestreiros Ah lá mano Só violência aqui galera Não tem game ali que fala de amor Só tem game ali falando de violência Morre Morre Zhang He Aê pronto Eu acho que eu posso matar aquele ganhinho lá em cima Mas eu não vou não Você e você ataca aqui Você e você ataca aqui E você e você vem pra cá Você vem pra cá Esse cara nível 4 aqui poderia vir pra perto lutar também Eu vim aqui Ataca aqui Ataca aqui com esses amiguinhos aqui Ataca aqui Pronto Metei cavalaria aqui Desce do monte ali Soldados de Pablo Marçal Ataca O coach da montanha ordena Vamos atacar aqui Pronto Eu caí do cavalo Mas eles caíram Caíram da vida Mata aqui Esses filha da puta Pronto Acabou Mata o ganhinho Mata o ganhinho Mata ele O traidor O traíra de merda Mata esse cara Mais uma porrada Uma porradinha Um tapa Um peido Mata o ganhinho Mata o ganhinho Maluco Vai Aê Hahaha Podeu Trouxa Trouxa. Maluco? Que humilhação. Como eu derrotei os dois exércitos juntos... Não tem muito pra onde ele ir, né? Ganin. Eu vou me vingar de você. Machao. Eu vou querer você. Essa aleatória aqui morre. Zhang He. Morre também. Vou pegar a reposição. Como que o Machao fez isso? Ah, ele fez no turno passado, né? Beleza. Me infiltrei no reino de Shu Han com minha unidade. Sabe o que é foda? Eu recrutei o cara no mesmo turno que ele sabotou o meu exército, né? Beleza. Safado. Vou vir aqui. O cara fez um cerco na gente aqui. Olha isso. É muito babaca, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. A muralha tá danificada. Não tem como. Eu acho que dá pra lutar aqui e acabar... Fugiu? Filho da mãe? Tá bom. No próximo túnel eu pego ele. Ahn... Cadê... Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é muito útil. Ahn... Cadê... O exército daqui de cima? Vamos vir aqui. Let's come here. Beleza. Isso aqui vai ser meu. Dá pra atacar agora? Beleza. Vitória incontestável. It is mine. Mine territory. Ahn... Eu vou ocupar. É meu. Ahn... Pretendo o assassinato. Tentaram matar a mulher do meu exército aqui, é? Ahn... Tamo... Tamo... Avançando aqui sem medo. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão de virar líder dos bandidos. Rei bandoleiro. Porra, tá quase lá, mano. Tá quase lá. Aqui é o seguinte. Eu não consigo tomar esse território aqui. Ou consigo. Derrota acirrada? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos ficar fazendo um cerco aqui. E é o seguinte. Cadê o meu personagem? Aqui. Caramba, eu simplesmente não consigo atacar. Vamos vir aqui. O véi broxa, o xixi, já ocupou um território aqui do Liu Bei. O Liu Bei tá perdendo o território. Ele não tá só avançando. Quando o Liu Bei tiver fraco, eu vou ter um exército forte. Cadê o Machao? Pronto, vem aqui. Olha as unidades dele, mano. Defensor e de rebei. Não. Vamos pegar uma cavalaria boa pra ele. Ah, você... Você... Eu até gostei dessa unidade aqui. Mas eu vou pegar uma cavalaria boa pra ele. Vou equipar o Machao. Ele tem as melhores armas do jogo, né? Deixa eu ver aqui. Eu posso equipar ele com armas boas. Ou não. Isso aqui pra você é ruim, meu nobre. Você precisa de ataque. Deixa eu ver aqui. Não, pega o porquinho. Pronto. A menina e o porquinho. Caramba. Me lembrei de um filme agora. E eu acho que eu posso usar um pessoal... Acho que eu não vou usar mais ninguém. Porque eu vou fazer sabe o que, galera? Eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido o Total War Three Kingdoms. A saga dos irmãos Tigre. Miau! Até o próximo episódio. Fui!